Música Olha, os moradores da rua Pará, no bairro São José, em Cruzeiro do Sul, estão reclamando do abandono do local. Ruas esburacadas, lama, poeira, são vários problemas. Segundo eles, não há assistência por parte da prefeitura da cidade. A porta é Luciana Teixeira, tem as informações. E nós estamos aqui nesse momento na rua Pará, localizada aqui no bairro São José, em Cruzeiro do Sul. Nós viemos aqui a pedido dos moradores dessa rua que estão indignados com a falta de assistência da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul, né, por respeito a essa rua aqui. O Edson vai mostrar pra vocês aí as imagens, né, da situação que esses moradores se encontram atualmente. Aqui, vocês estão percebendo já muito lixo, muito mato, né, tudo isso por quê? Porque essa aqui era uma rua, sim, asfaltada. Mas pela falta de assistência, né, de pessoas vindo aqui da prefeitura pra arrumar essa rua, atualmente ela se encontra nessa situação. E os moradores, então, se reuniram, né, estão revoltados com essa situação e chamaram a nossa equipe de reportagem pra que eles possam ter voz, possam reclamar e dizer que aqui, sim, existem muitíssimos moradores localizados aqui na rua Pará. E que estão aí desassistidos pelo trabalho da prefeitura, né, de estar recuperando as ruas com problemas. Aqui a gente já percebe, olha, que por causa da erosão, né, a queda d'água quando chove é muito forte aqui, ficou totalmente apartada a rua. Então, carros não tem mais como passar por aqui, motos também não. E os moradores estão reclamando também que até pra levar os seus filhos aqui numa creche que fica bem próximo, eles têm que dar a volta por outra rua porque não dá pra passar aqui. Vamos conversar aqui com essa moradora nesse momento. O teu nome como é? Bom dia. Obrigado, Graça. Graça, então vocês estão aqui chamando a nossa equipe de reportagem pra falar sobre a situação de vocês. Como é que faz pra levar os filhos pra escola passando por aqui? Não dá, né? Na verdade, não é bom. Tem que levar no braço. Quando dá uma chuva aqui, ninguém pode passar. Quando tá chegando água muito pior, tem que carregar as crianças no braço aqui pra levar pra creche. E é porque essa rua aqui é a principal da creche, né? Quando dá uma chuva, esses moradores aí de baixo podem se dizer coadilhados, porque a água que desce daqui fica toda aí. Você que tem moto, que tem transporte, como é que faz pra tu guardar? Irmã, a única solução é deixar na casa dos vizinhos. Porque não tem como a gente ter garagem por causa que não tem como passar, né? Já aconteceu aqui de alguma pessoa cair aqui quando ia passando de moto? Várias vezes. Várias vezes acontece. Acontece. Até de gente de bicicleta, aluno da escola que vem, cai quando tá muito melado. Como é que tu vai conseguir passar aqui hoje? É complicado, né? Porque o poder público não tem olhado pra nós aqui, né? Já faz vários anos que vamos agitar essa rua aqui e ninguém aparece. Ainda bem que vocês apareceram aqui, pelo menos, pra mostrar, né? A nossa dificuldade que a gente tem enfrentado aqui, na sua rua. Em plena área urbana, né? Em plena área urbana, né? É prefeito, todo mundo passa aí nessa rua principal e sabendo que essa rua tá dessa forma e ninguém se manifesta, né? Se eu quero fazer a garagem, aí eu tenho medo de pagar uma pessoa pra fazer, aí como que eu vou chegar com o carro? Isso é buraco, né? Eu vou arrumar a minha entrada pra fazer o carro entrar e ir aqui fora. Aí vai que a prefeitura um dia lembra de vir e vai estragar o meu trabalho, o meu dinheiro. Aí eu queria que a prefeitura mandasse arrumar isso aqui. E desse jeito que tá, não tem como ficar. É essa, portanto, a reivindicação dos moradores aqui da Rua Pará, localizada no bairro São José. E a gente vai tentar conversar também com o secretário municipal de obras pra ver se ele tem alguma resposta a dar pra esses moradores. E aí E aí E aí E aí